Mato Grosso deve produzir 82 milhões de toneladas de grãos nesta safra conforme o quarto levantamento da safra de grãos realizado pela Companhia Nacional de Abastecimento, o CONAB. A estimativa é de resultados melhores que os da safra passada, nas principais culturas produzidas aqui no estado. Estima-se que o Brasil produza mais de 284 milhões de toneladas de grão, 12% a mais do que na safra anterior. Em Mato Grosso, o aumento também será de 12% em relação à temporada passada, caso o estado produza mais de 80 milhões de toneladas. De acordo com a estimativa da CONAB, Mato Grosso pode ter uma participação de 28,8% na produção nacional. No estado, a área de cultivo, que deve ser 5% maior este ano e as boas condições do tempo da safra de soja, são responsáveis pelas perspectivas positivas. Maior produtor de milho do país, o estado deve ter o crescimento de 20% da safra neste ano. Já na produção do girassol, o aumento deve ser de 24%. A expectativa é produzir 14 milhões de toneladas.